Olá pessoal, essa é mais uma vídeo aula da ISF2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção no final do vídeo. Se gostou dá um joinha, compartilha. Bom, hoje a gente vai mostrar como rastrear as vendas do Hotmart em plataformas que não permitem colocar o link do Hotmart, da página de vendas dos produtos que está promovendo. Vamos lá então. Bom, então eu tenho aqui um link do Hotmart. Algumas plataformas não permitem colocar esse link direto aqui e colocar no caso assim, deixa eu pegar aqui, quando quando é assim, deixa eu até pegar outro, pegar dois tipos aqui pra mostrar como é que a gente faz ali, né. Então, a gente pode ter assim e assim, né. Pra colocar a origem, né, o que a gente faz? Aqui, a gente faz, coloca, né, o sr, a interrogação, src igual, no caso aqui, eu vou mostrar no Adwords, né, então eu faço assim. E quando já tem a interrogação no link, né, a gente só bota o e-comercial, né, src igual a origem. Então, algumas plataformas não permitem. Então, se eu entrar aqui num dos anúncios que eu tenho rodando aqui no Adwords, ó, vou editar aqui e ir pro final aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um HTML, ó, cursoenergiasolaradwords.html, né. O que que eu fiz? Eu peguei a página de vendas que eu tenho do produto e fiz uma cópia e renomeei ela pra, com a palavra Adwords. E se eu entrar aqui no, no, no conteúdo dela aqui, vou entrar aqui, ó, onde estão os links do Hotmart, ó, 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 pode ver que todos tem o, a origem Adwords. Então, eu fiz uma página igual a página que eu tenho de vendas, uma cópia, né, só que eu renomeei o HTML lá pra Adwords, né, e dentro dele, os links pras páginas de vendas, né, no Hotmart estão todas com a origem configurada que eu quero ali no Adwords. Poderia, né, se eu tenho, se eu tenho pelo Facebook, eu posso fazer, né, assim também, né, e assim em qualquer outro tipo de plataforma que eu vou gerar um, um, digamos, visitas, né, e eu não posso colocar direto, né, esse caminho lá, esse, esse conteúdo, esse HTML aqui, né, desculpa, esse, essa URL, né, lá. Então, é assim que eu faço, né, então eu crio um HTML separado, né, com os, com os links da origem que eu quero, né, então, e daí depois, depois, ah, depois é só tu vir, vir aqui, né, na parte de vendas por origem, né, pegar um produto que você quer aqui, né, vou pegar aqui, um que eu sei que tem informação, né, ó, então, nesse caso aqui, tem, ah, uma venda pelo Adwords e quatro sem origem. Assim, a origem são as páginas normais, né, que eu faço, ah, a divulgação, né, daí quando é alguma, alguma coisa específica, eu coloco a origem, né, daí eu sei, aqui veio porque encontrou, né, pela internet o, 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 o curso, né, aqui foi um anúncio, YouTube é no canal no YouTube, né, Facebook também, a gente faz alguma divulgação de conteúdo no Facebook, né, e tem outro aqui sem origem aqui também, então, assim que você pode fazer, né, no caso do YouTube, eu consigo fazer, ah, ah, colocar o link direto, né, pelo Bitly, né, que é aquele encurtador de URL e o Facebook também, né, eu faço pelo Sniply, né, que daí, dentro do, ele cria um, 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 eu posso colocar um Bitly dentro do Sniply, né, então, a gente também tem vídeo sobre isso, né, mas, então, é essa forma aí que eu encontrei pra fazer, ah, rastrear, né, a origem das vendas, ah, onde não aceita, né, colocar o link direto do Hotmart, certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima.